Olá, está começando aqui na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, o programa Fala Candidato. Esse é um espaço para você, eleitor, conhecer as propostas e os planos de governo dos candidatos para chefiar a Prefeitura Municipal pelos próximos quatro anos. Esse programa faz parte da cobertura especial da TV Câmara nas eleições de 2024. Neste programa, conversaremos com o candidato Giuseppe Riesgo do Novo, que representa a coligação Segue Teu Coração. Essa é a coligação que inclui os partidos Novo, MDB e Avante. O formato da entrevista será igual para todos os candidatos. Abordaremos 11 temas relevantes para a municipalidade, tais como segurança pública, educação e saúde. Para cada tópico, o candidato terá até dois minutos para responder. Ao final de cada tema, iremos sortear um sub-tema, em que o candidato terá até um minuto para fazer suas considerações. O candidato Riesgo está de acordo com as regras do nosso programa? Sim, estou de acordo. Tudo certo. Então tá, vamos começar. Para começar, a gente gostaria que o senhor se apresentasse para quem está nos assistindo, contasse um pouquinho da sua biografia, quem é Giuseppe Riesgo. Tem até dois minutos para falar sobre esse assunto e aproveitamos para agradecer a sua presença aqui na TV Câmara. Eu que agradeço, Camilo, o convite. Me apresentando, então, para todos os nossos telespectadores. Meu nome é Giuseppe Meneghietti Riesgo. Eu sou conhecido por Pepe. Meu apelido de infância é Pepe. Meus amigos me chamam de Pepe. Então, se ouvirem falar do Pepe Riesgo, sou eu. Esse é o meu apelido, que é mais fácil de falar, inclusive, por conta do nome mais complicado. Eu nasci aqui em Santa Maria, me criei aqui em Santa Maria. Eu nasci no Hospital São Francisco e passei a minha infância no bairro Camobi. O meu pai veio para Santa Maria para estudar, veio lá de São Borja. A família dele é uma família muito pobre lá de São Borja. O meu avô tinha um pequeno bar que ele sustentava, a família inteira com aquele bar. Todos os irmãos do meu pai também se formaram aqui na Federal e ele veio para cá para estudar e acabou ficando aqui. A minha mãe, da mesma forma, a parte dos Meneghietti da família, ela veio da Quarta Colônia. Também veio para cá para estudar. O pai dela era professor, a mãe dela era professor, meus avós. Meu avô Nilo, professor de inglês, minha avó professora de biologia. E vieram para cá também para estudar na Federal e acabaram se estabelecendo aqui. Eu nasci aqui em Santa Maria, então também me formei na Federal de Santa Maria. Então, toda a minha família é filha da Universidade Federal, que é um grande orgulho da nossa cidade. Eu, dentro da universidade, no curso de Direito, me formei advogado, portanto, né? Sempre defendi ideias de liberdade, de crescimento econômico, de melhoria da qualidade de vida da população. Participei do diretório acadêmico, fui presidente de um grupo universitário aqui da cidade chamado Clube Farroupilha e cresci bastante ali na parte da política estudantil, digamos assim. Aí eu acabei me formando na faculdade em Direito, sou advogado. Entrei em 2018, concorri a deputado estadual e a população de Santa Maria me elegeu o deputado estadual mais jovem do Rio Grande do Sul. Fui deputado de 2018 a 2022, onde eu aumentei bastante a minha votação para deputado estadual. E agora eu estou aqui, concorrendo a prefeito de Santa Maria. O meu sonho é fazer com que Santa Maria seja uma cidade que pare com a mesmice, que saia do marasmo, que ande um pouco mais para frente, que avance um pouco mais, que tenha uma transformação verdadeira. E eu imagino que com a minha visão de cidade, visão de futuro, com tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu aprendi, eu consigo apresentar algo novo para Santa Maria. Agora vamos entrar na dinâmica do nosso programa e no seu plano de governo, propriamente dito. O primeiro tema que o senhor vai poder desenvolver é infraestrutura. Então o senhor tem até dois minutos para falar sobre esse tema. Bom, infraestrutura. Ruas, calçadas, estrutura em geral da cidade. Não é novidade para ninguém que Santa Maria tem uma infraestrutura bem ruim. Algumas pessoas que vêm de fora acabam comentando conosco, de forma até depreciativa, que Santa Maria está uma buraqueira, que é muito ruim de caminhar nas ruas. Um amigo meu me disse que Santa Maria parece a lua de tanta cratera que tem nas estradas. Nós precisamos mudar isso com urgência. Isso precisa ser solucionado com urgência. Isso prejudica muito a população, prejudica alguém que precisa de uma ambulância para ir para algum local, prejudica muito a população que vive em bairros um pouco mais afastados, onde a infraestrutura nem chegou lá ainda, o asfalto que é ruim no centro lá nem chegou. São ruas ruins, asburacadas, como eu tive essa semana no Alto da Boa Vista. Não tem nem como passar com uma ambulância numa rua daquelas, porque a população está sendo deixada de lado. A gente precisa mudar isso com urgência. Calçadas também é um problema grave. Imagina andar em Santa Maria com alguém com alguma deficiência física, alguém que use cadeira de rodas ou um idoso que tenha dificuldade de locomoção. As nossas calçadas são apertadas, tem um poste no meio da rua, tem uma parada de ônibus no meio da rua, as pessoas desviam pelo asfalto. Isso não é a melhor forma de se locomover numa cidade. Nós precisamos de soluções permanentes para a infraestrutura. E o que eu digo com isso? Não basta passar uma casquinha de asfalto em época de eleição. Não basta dar uma pintada no meio fio na época de eleição. A gente não pode mais viver com isso. A calçada está quebrada, a rua está esburacada. O que eu proponho? Que nós tenhamos estudos e soluções permanentes com asfalto de qualidade, com calçadas de qualidade, um plano viário para Santa Maria para que nós tenhamos uma infraestrutura melhor e de soluções permanentes. Não é novidade para ninguém que a nossa cidade tem muitas sangas e muitos rios que passam, riozinhos que passam por baixo e isso acaba levando muito e tem alguns buracos que fazem aniversário. Porque aquele buraco existe, ele é tapado de qualquer jeito e ele vai abrindo de novo. Por isso que a gente tem que identificar esses problemas e solucionar de forma permanente com soluções... Tempo, candidato. Seguimos falando sobre infraestrutura. Agora o senhor sorteia um subtema. Por favor. Não, não posso. O subtema é infraestrutura aeroportuária de Santa Maria. Então, o senhor tem até um minuto para falar sobre esse tema. Infraestrutura aeroportuária de Santa Maria. Esse é um tema que eu tenho abordado bastante. Eu considero inadmissível que Santa Maria não tenha um aeroporto civil dedicado. Nós temos hoje um aeroporto, mas ele é um acordo com a base aérea e isso não é o suficiente para uma cidade do nosso porte. Santo Ângelo já tem um aeroporto dedicado com voos diretos para São Paulo. Passo Fundo tem um aeroporto dedicado. Uruguaiana tem um aeroporto. Santa Maria tem, mas não tem. Então, está no meu plano de governo um trabalho de um projeto para a identificação do melhor local para a construção de um aeroporto civil em Santa Maria que não seja compartilhado com a base aérea. Para que nós tenhamos acesso de pessoas, de empresas, para que nós possamos fazer com que Santa Maria se coloque novamente no centro do Rio Grande do Sul e que tenha contato com o Brasil e com o mundo. Nós perdemos muitas oportunidades para não ter aeroporto e só vê a situação agora da tragédia, das chuvas e das enchentes. Santa Maria não virou um polo de aeroporto. Passo Fundo virou, Caxias virou e Santa Maria ficou para trás. Por quê? Porque a gente não tinha um aeroporto civil. Então, nós vamos trabalhar muito para que nós tenhamos um aeroporto civil dedicado. Tempo. Candidato, próximo tema é defesa civil. O senhor falou um pouquinho sobre a tragédia climática que nos assolou há pouco tempo. está dentro desse tema também, até dois minutos. Eu tive essa semana também numa audiência pública aqui na Câmara de Vereadores sobre os possíveis deslizamentos na Santa Tereza, no Morro do Seixela e todos os problemas que estão sendo causados para a população que lá vive e não estão sendo solucionados. Essa situação na defesa civil mostra para todos nós que a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal, todos os órgãos públicos, eles precisam ter algo fundamental que não se tem hoje no setor público. Planejamento. Planejamento. Nós não estamos preparados para desastres climáticos, infelizmente. A defesa civil de Santa Maria sofre muito com a falta de equipamentos, falta de estrutura. Alguns vereadores tiveram que dar emendas impositivas para poder ter o mínimo de infraestrutura para a defesa civil. Quando acontece alguma tragédia, ou quando está na iminência de acontecer alguma tragédia, a população toda deveria estar ciente do plano de contingenciamento daquilo que pode vir a acontecer. Não basta, é muito pouco. Dá um problema, todo mundo vai lá para o CDM. Não é a forma de conter um desastre. Não dá para a gente ter, depois de um deslizamento, uma análise das áreas de risco onde as pessoas já se instalaram, já construíram sua casa, já estão a vida inteira vivendo lá. E agora a Prefeitura e o Governo Federal vão dizer para desocupar uma área que não deveria nem ter sido ocupada para começo de conversa. Uma pessoa que chega em um local e vai construir uma casa e é avisada que aqui não pode construir, ela já vai e constrói em outro lugar. Uma pessoa que chega lá, a Prefeitura faz vista grossa, não diz nada, deixa ela construir ali, como foi o caso da Santa Tereza, a pessoa vai fazer a vida dela lá e depois, quando tem um problema desses, ela vai ter que sair de casa. Mas não é simplesmente sair de casa, não é fácil sair de casa. Sai e dá um jeito de encontrar outro lugar. Isso não pode acontecer. E isso aconteceu em Santa Maria por falta de planejamento. Então a Defesa Civil precisa ter investimento, planejamento e um preparo e principalmente, junto com o Governo do Estado e com o Governo Federal, um plano de contingenciamento e de prevenção de desastres naturais para que a população não fique no pincel quando as coisas acontecem desse jeito. A gente tem que estar preparado e pronto para todos os desastres. Seguimos falando sobre Defesa Civil, agora o senhor escolhe um subterno. Agora eu não posso abrir. Só por uma questão técnica, candidato. Vamos lá. Mapeamento, monitoria de áreas de risco. Então seguimos falando dentro do mesmo tema. Exatamente isso. Exatamente isso. Nós precisamos saber quais são as áreas de risco, quais são os locais que já estão ocupados, começar a pensar em formas de... E aqui, de novo, planejamento. Tirar aquelas pessoas de lá antes que aconteça um desastre. Tirar as pessoas de lá com tempo para que elas possam encontrar um local, escolher um lugar, saber para onde que elas vão. Hoje, como é que foi a situação? A Santa Tereza, vou usar de novo a Santa Tereza. O pessoal está lá. O Governo Federal chegou e falou, ó, comprem uma casa nova, vai ter 200 mil para vocês comprarem uma casa nova. O Governo Municipal fez o aluguel social por um decreto que vai durar 12 meses. Está todo mundo apavorado que vai ter que sair de casa. Sob um decreto que vai ter um aluguel social por um tempo, mas e depois? A gente precisa prever isso. Ali é um exemplo. Quais são os outros lugares de risco em Santa Maria? Quais são as outras áreas que podem vir a acontecer esse problema no futuro? A gente tem que falar com essas pessoas e dar tempo para elas se planejarem e depois não permitir mais construções em áreas de risco pelo bem do futuro dessas pessoas e para que Santa Maria não fique só correndo atrás do próprio rabo. Tempo encerrado. Próximo tema, candidato, é cultura. Então, dentro do seu plano de governo, o que o senhor prevê para a cultura de Santa Maria? Santa Maria deveria ser a cidade de cultura. Eu cresci ouvindo isso. Santa Maria é a cidade de cultura, Santa Maria é a cidade de cultura. Mas, sendo muito sincero, cadê a cultura de Santa Maria? Nós não temos nem carnaval mais, para ter um exemplo. Uma das coisas que a gente propõe no nosso plano de governo, que eu coloquei, eu fiz questão de colocar, é encontrar uma alternativa e uma solução para que nós voltemos a ter carnaval em Santa Maria. É um exemplo de cultura. Temos várias outras áreas para atuar, mas eu acho que essa é uma das que a gente tem que abordar porque é simbólico, tá? É simbólico porque fazer carnaval na cidade não necessariamente precisa de recurso público. Tu não precisa colocar dinheiro da prefeitura para fazer um carnaval. Tu não precisa colocar dinheiro da prefeitura para ter um ambiente cultural. A gente tinha em Santa Maria, antigamente, o balonismo. Também é cultura. É turismo. É cultura, tu envolve tudo. Cultura é uma coisa que tu acaba trazendo todas as outras áreas junto para perto. Como eu disse na outra entrevista, eu reitero, a nossa cidade não é separada em caixinhas, e tu puxa a gavetinha da cultura, e tu puxa a gavetinha dos eventos, e tu tenta falar sobre um e sobre o outro. A gente precisa integrar tudo. E a cultura é um exemplo de que eu trago de proposta de novidade, uma proposta nova. E eu já falei, eu vou voltar com o carnaval de Santa Maria, e digo mais, vai ser um ótimo carnaval inspirado em outros lugares que fazem eventos desse porte, dessa natureza, com o apoio da iniciativa privada. A gente traz empresas, a gente faz uma organização, nós temos uma nova forma de pensar esses eventos que tenham viabilidade para a prefeitura, que não seja uma promessa vazia, e que tenham viabilidade econômica para que empresas venham para cá e queiram participar disso. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pensar um pouco fora da caixa. É muito fácil, muito simples dizer a prefeitura vai botar dinheiro, a prefeitura vai fazer não sei o quê. A Calorada, por exemplo, a prefeitura gastou um montão de dinheiro com a Calorada e não tinha dinheiro para fazer outras coisas. Então, a gente tem que pensar um pouco fora do padrão. Só dizer que a prefeitura vai fazer é muito fácil. A gente precisa olhar outros exemplos e fazer parecido aqui. Outras cidades ao nosso redor já fazem carnaval e a gente está ficando para trás e perdendo gente para lá. Seguimos falando sobre cultura. Agora o senhor sorteia um sub-tempo. Só falta tirar carnaval no sub-tempo. Olha só, é possível. O senhor está alinhado. Lique. Lique municipal. A lei de incentivo à cultura no município. O senhor tem até um minuto para falar sobre esse tema. Esse é um exemplo. A lei de incentivo à cultura, ela permite que a gente tenha mais investimentos em cultura na cidade. Já existe a lei de incentivo à cultura estadual, a lei de incentivo à cultura em âmbito federal e isso faz com que as empresas possam proporcionar, destinar recursos, destinar investimento para a cultura. É mais um exemplo de formas de encontrar dinheiro para fazer esses eventos. E aí eu avanço um pouco além do carnaval. Existem várias outras formas. O tradicionalismo, por exemplo, aqui em Santa Maria é muito forte. Nós somos uma cidade muito grande. Tem uma série de atividades tradicionalistas aqui que a gente poderia engrandecer e trazer novamente, como eu disse, mais apoio, mais iniciativa do setor privado e participação da comunidade como um todo. E quando eu falo setor privado, não falo só de empresas. Eu falo de associações, eu falo de institutos, eu falo de grupos, enfim, organizações de pessoas que não sejam necessariamente o governo. Tem como fazer diferente na cidade. Tem como sair um pouco do padrão, tem como sair um pouco da caixinha e a gente pensar um pouco no futuro e na transformação que Santa Maria precisa. Nosso próximo tema é esporte e lazer. Então, dentro do seu plano de governo, o que o senhor poderia destacar em dois minutos sobre esporte e lazer para Santa Maria? Eu considero esporte e lazer... Primeiro, vamos falar do lazer. Santa Maria não tem áreas de lazer públicas, vamos ser muito sinceros. Tem pouquíssimas áreas de lazer públicas. A população vai para a Praça do Malé, vai para o FSM, tem uma ou outra praça nos bairros que são até adequadas. Eu tive esses tempos, do lado do Hospital Regional, tem uma suposta praça lá, tem uma grama com um ou outro brinquedinho. É muito pouco isso, sabe? É muito pouco, dá para fazer muito mais. E, de novo, um exemplo que nós temos aqui em Santa Maria, a praça na frente do Hospital de Caridade. Aquela praça foi investimento do setor privado, foi auxílio, foi parceria, foi construção de ideias diferentes. Aquela praça ficou boa. É um local de lazer bom. Nós precisamos de mais locais de lazer. Santa Maria não pode ser uma cidade cinza, feia, que as pessoas não têm para onde ir, ficam se perguntando onde é que vai. Não tem quase nada para tu fazer em lugares públicos. Nós precisamos melhorar muito isso, muito, muito mesmo. Existem formas de fazer isso com parcerias privadas, com participação da comunidade, as associações de bairros, enfim, a gente pode fazer diferente e precisa fazer diferente. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas famílias têm que ter locais para ir e para se divertir nos finais de semana. Esporte, pra mim, é outra área que precisa também ser incentivada como uma forma de inclusão social e de afastamento das pessoas, principalmente de periferias, de atividades como tráfico, como qualquer atividade criminosa, que as pessoas acabem, as crianças acabem caindo nisso se elas não estão envolvidas em outra atividade como esporte. Existem times de futebol de Varze aqui em Santa Maria, existem outros esportes que estão sendo organizados e a prefeitura precisa incentivar isso, porque um jovem que está no esporte é um jovem que não está nas drogas. Um jovem que está no esporte é um jovem que não vai ser capturado pelo crime. E esse jovem pode vir a se tornar, quem sabe, um atleta profissional no futuro. A gente está nas Olimpíadas agora, por exemplo, poderia ter atletas de Santa Maria lá, por que não? Só que isso precisa de incentivo e, logicamente, ideias fora do padrão. Então, o senhor segue falando sobre esporte e lazer de acordo com o tema que vai ser escolhido agora. Políticas de esportes para crianças e adolescentes. O senhor segue falando. Não sei se é sorte que eu estou pegando assuntos que eu estou trazendo ou se é azar que eu estou ficando no mesmo assunto novamente. Mas vou aprofundar isso, então. Os jovens e adolescentes da nossa cidade, nós somos uma cidade grande, nós temos mais de 270 mil habitantes, a nossa população jovem é bem grande, e existe uma reclamação constante de que os nossos jovens e adolescentes não têm, inclusive, lugares para poder praticar esses esportes. A gente está com o Jockey Club sem destinação até hoje, o Guarani Atlântico está abandonado faz muito tempo, outros espaços públicos não têm investimento, não têm manutenção, não têm uma... Enfim, o exemplo ali, o CDM também, não tem uma utilização, uma utilidade ampla com organização, com horários marcados, com manutenção, com gente que está ali para dar a infraestrutura necessária. Falta muito no esporte em Santa Maria, falta demais, e isso é algo que acaba tirando jovens e adolescentes dessa atividade e para onde é que eles vão se eles não estão no esporte. É isso que eu me preocupo. Nosso próximo tema é emprego e renda. Então, dentro do tema emprego e renda, o senhor pode apresentar as suas propostas em até dois minutos. A renda média de Santa Maria não é tão baixa por conta dos salários altos do setor público. Universidade, militares, órgãos públicos que aqui existem. No entanto, a renda padrão da população que não é do setor público é muito baixa em Santa Maria. Nós precisamos melhorar e muito a nossa renda média. O povo de Santa Maria precisa ganhar mais, precisa ter um salário melhor, precisa ter um emprego melhor. Para que isso aconteça, nós precisamos ter uma atividade econômica melhor. Não adianta se iludir, achar que vai ser com uma canetada mágica que a gente vai aumentar o salário das pessoas. Não é assim que funciona. Isso funciona com mais atividade econômica. Se a gente olhar cidades ao nosso redor, olha para Santa Cruz do Sul, vai lá em Passo Fundo, vai lá em Erechim, o salário médio é maior. Por quê? Porque lá tem mais empresas, lá tem mais facilidade para empreender, lá tem mais infraestrutura, em Passo Fundo tem aeroporto, tem estrada duplicada até Porto Alegre, tem todas as condições para que eles atraiam mais investimento. É isso que nós precisamos aqui em Santa Maria. Eu me comprometo muito em tentar atrair mais investimentos para a cidade, dar as condições para que nós tenhamos mais empresas aqui e trazer novas empresas para cá. Nós temos uma universidade federal, nós temos um monte de universidade privada de qualidade aqui na cidade, nós temos um monte de gente qualificada, pessoas que saem da universidade prontos para poder trabalhar numa empresa de tecnologia, numa empresa nova que venha para cá. A gente tem todo o potencial do mundo para poder ter uma área de inovação e tecnologia maior aqui na cidade. Já está se organizando, mas tem que ser mais incentivado. O nosso parque industrial, por exemplo, ele poderia ter muito mais investimento. O distrito industrial ali, me desculpe, mas ele tem poucos investimentos. Ele precisa de mais. As empresas precisam querer vir para cá. Quando a gente tem mais empresas, mais investimento, a gente acaba tendo mais renda. E a população se beneficia. O povo fica mais rico quando a gente tem mais empresas aqui. Com mais liberdade. Liberdade econômica, liberdade de empreendimento, desburocratização, facilitar a nossa prefeitura na área do meio ambiente, na área dos licenciamentos para as empresas virem para cá com mais agilidade, vai sim fazer com que a população como um todo fique mais rica. E é isso que eu quero. Tá. Vamos sortear um sub-tema dentro da emprego e renda. Vamos lá. Parque industrial. Quem sabe? Desburocratização. Incentivos ao parque industrial. Olha aí. O senhor está com uma premonição aí, né? Também, também. Vou aprofundar isso. Vou aprofundar isso. E até um minuto. O nosso parque industrial, ele está ficando para trás. Os empresários lá do distrito industrial, eles ficam extremamente preocupados com empresas que não querem vir para lá e pior, Camila. São empresas que querem ir embora de lá. Não basta dar um terreno. Não basta dar um terreno. É muito pouco. A concorrência é muito grande. As empresas têm várias cidades para decidir. Nós precisamos trazê-las para cá. Mais empresa aqui é mais emprego aqui. Mais emprego aqui é mais, inclusive, concorrência para atrair os melhores funcionários e isso faz com que os salários aumentem. O parque industrial precisa de investimento maciço. Precisa de muito investimento. Ele precisa de melhorias profundas. E a gente precisa ter uma parceria da prefeitura com o distrito industrial. Porque eles são parceiros da prefeitura e a prefeitura precisa ser parceiro deles. É bom que nós tenhamos empresas na cidade. Eu quero mais empresas na cidade. Eu gostaria daquele parque industrial lotado de empresas, cheio, com uma infraestrutura adequada, com uma internet boa, com acesso asfáltico bom, com transporte público, tudo pronto, preparado para falar para as empresas. Venham para Santa Maria. Venham investir aqui. Venham gerar emprego aqui. Tempo. Próximo tema é educação. Então, é um tema amplo, um tema importante para a cidade de Santa Maria. O senhor tem a oportunidade agora de apresentar as suas propostas em até dois minutos. Eu acho que, às vezes, a gente cai no óbvio da educação de dizer que ela tem que melhorar. É óbvio que ela tem que melhorar. Ela tem que se tornar... A nossa educação tinha que ser muito melhor. Nossos números do IDEB, que é o índice, que é, de fato, o retorno, a resposta das provas que os alunos fazem, não é bom. A gente pode falar um monte de coisa, né? Ah, tem escola nova, tem creche nova, as crianças estão usando o uniforme. Tudo bem, maravilhoso, isso é ótimo e precisa ter mais. Mas o que importa mesmo é a qualidade da educação. As crianças precisam aprender na escola. E, além disso, digo mais, os pais e as mães precisam estar satisfeitos também com a escola e com a atenção primária. Por que eu digo isso? É muito insuficiente, hoje, em Santa Maria, as vagas de creche. Tem pai e tem mãe que não conseguem trabalhar porque não tem espaço na creche para deixar o filho. Tem pai e tem mãe alguém que não consegue tempo suficiente para conseguir uma vaga na creche, que não tem horário. A creche encerra às quatro e pouco, cinco da tarde. Alguém que trabalha no setor privado, no público, onde quer que seja, tem que sair do trabalho normalmente seis horas, cinco e meia, seis horas. Se a creche fechou antes, é mesmo problema da saúde. Tu precisa de um atendimento mais longo. Então, o que eu falo? O que eu digo? Nós precisamos aumentar nossas vagas de creche, nós precisamos melhorar os índices do IDEB e nós precisamos fazer com que os pais e as mães estejam satisfeitos com os horários das creches e tenha vaga suficiente. Aí, tu pode cair na solução fácil. Vou construir novas creches. Ah, vou construir mais escolas. Não é tão fácil assim. Tem que licitar, tem que comprar, tem que... É uma dificuldade muito ampla, muito grande. Existe uma solução mais simples que já é aplicada aqui em Santa Maria e que eu quero expandir, quero aumentar, que é a contratação e compra de espaço em vagas de creches privadas, em escolas privadas. A prefeitura vai gastar dinheiro igual com aquele estudante sendo a escola pública, sendo a escola privada. Por que não, então, expandir isso, dar mais acesso, permitir que o pai e a mãe escolham uma creche privada que seja mais fácil para deixar seu filho. Eu quero expandir essa compra de vagas de forma ampla para que nós não tenhamos mais falta de creche e não tenhamos mais pais e mães não podendo ir trabalhar por conta da falta de creche. Vamos escolher, então, um tema dentro da educação. Vagas em creches infantis. Olha, eu acho que foi o senhor que colocou os papeizinhos aí. Só pode. Fora a brincadeira, o senhor tem um minuto para desenvolver um pouquinho mais sobre esse tema. Esse é um problema que me dói, tá? Me dói. Dói pensar que uma mãe, que um pai, não consegue ir trabalhar porque não tem com quem deixar as crianças. É algo que é desesperador. Dói pensar que a mãe não vai poder procurar um emprego porque ela tem que ficar em casa com as crianças porque falta vaga na creche. Dói pensar que uma pessoa pode ser demitida porque ela teve um filho e aí agora que ela tem o filho ela não tem onde deixar a criança e ela vai acabar perdendo o emprego porque ela não tem onde deixar. Isso é muito ruim. Isso é uma dor da população. Os pais e as mães que estão nos ouvindo pensam nisso. E é uma crítica gigantesca que nós temos. Falta vaga em creche e o horário é muito pequeno. Temos que ter creches de turno integral com horários mais disponíveis, com mais localidades para que os pais e as mães, os trabalhadores que a gente quer trazer emprego para a cidade, eles possam ter onde deixar os filhos. É o mínimo que a gente tem que fazer. É o mínimo, o mínimo. Mais vagas para creches e tentar soluções rápidas. como, por exemplo, compras de vagas em creches privadas que pode sim ser feito, já é feito e vai ser expandido. Obrigada, candidato. Chegamos na metade do nosso programa. Estamos recebendo aqui na TV Câmara o candidato à Prefeitura Municipal Giuseppe Riesgo do Partido Novo. Riesgo está apresentando as suas propostas para chefiar o Executivo Municipal durante os próximos quatro anos. Você pode conferir todas as sabatinas com os candidatos a prefeito no nosso canal do YouTube que é o TV Câmara Santa Maria. As eleições municipais estão previstas para 6 de outubro, primeiro turno e 27 de outubro, segundo turno, caso seja necessário. Acompanhe aqui pela TV Câmara uma cobertura especial sobre esse pleito que vai eleger, além do prefeito e do vice-prefeito, os 21 vereadores que irão desempenhar mandatos parlamentares pelos próximos quatro anos aqui na Câmara de Vereadores. Então, vamos retomar os questionamentos ao candidato à Prefeitura Municipal, Giuseppe Riesgo. Riesgo, então, nosso programa continua, nossa dinâmica continua com o seu plano de governo em relação a relações políticas. Então, como o senhor pensa que vai se dar essa relação entre o Executivo e o Legislativo Municipal, o Executivo e o Governo Federal e o Governo Estadual? Como é que se dá, como é que vai se dar essas articulações? O senhor tem até dois minutos. Sim, eu já fui deputado estadual, tive um mandato inteiro como deputado estadual, fui eleito em 2018 e eu tinha que negociar com o governador. Eu aprendi como fazer isso. Precisa ter um respeito muito grande com a Câmara de Vereadores porque, afinal de contas, são os eleitos para representar o povo, a população como um todo é representada pela Câmara. Então, o Poder Executivo precisa primeiro respeitar os vereadores e negociar com eles para entender quais são os seus objetivos, o que eles querem, o que a população que eles representam quer. Então, eu tenho tranquilidade de diálogo com gente de todas as visões políticas. Eu tenho uma visão de direita, isso não é segredo para ninguém, sou um liberal de direita, mas eu não tenho problema algum de negociar com alguém que seja de esquerda por conta da representação de alguma pessoa da população de Santa Maria porque o prefeito da cidade é o prefeito de todos. Sendo votado ou não votado por aquelas pessoas, é o prefeito de todo mundo. tem que governar para todo mundo e tem que tornar a cidade melhor para todo mundo. Em relação ao governo do Estado e ao governo federal, o governo do Estado para mim é muito fácil, muito tranquilo porque eu conheço todos lá, as pessoas me conhecem lá. Como eu disse, deputado durante quatro anos acaba conhecendo todo mundo ali no governo do Estado e como é o mesmo governo é bem tranquilo de poder ter acessos. Já tive as minhas discordâncias com o governador Eduardo Leite, mas em 2026 vai trocar o governador também e eu não tenho problema nenhum de conversar com ele, já conversei com ele recentemente e está tudo certo. Pelo bem da cidade. Com o governo federal, já deixei claro no meu outro programa aqui e eu reitero, eu tenho todas as diferenças possíveis com o PT, eu não gosto do PT, eu acho que é um partido que não representa o que eu defendo, defende ideias completamente retrógradas, antiquadas, que não fazem o menor sentido para o Brasil. O governo Lula não tem o meu apoio, não é um governo que eu quero ter proximidade, no entanto, como eu já disse e repito, por Santa Maria nós vamos fazer o que for preciso. se eu precisar sentar na frente do Lula e pedir para ele para investir no aeroporto de Santa Maria, eu vou fazer, porque tem que fazer, Santa Maria precisa disso e eu tenho certeza que o governo federal também vai identificar que, independentemente do prefeito ser de direita ou de esquerda, precisa de investimento de infraestrutura, precisa de melhoria. Então, as diferenças políticas são claras, mas o bem de Santa Maria está acima disso. Então, vamos sortear um tema dentro de relações políticas. O tema é diálogo com a oposição. Em até um minuto, o senhor pode seguir falando sobre esse assunto. O diálogo com a oposição é importante, tá? Primeiro, não se tem que esmagar a oposição, acabar com a oposição. A oposição representa uma parcela significativa da oposição e precisa ser ouvida. O que a oposição trazer, nós precisamos considerar, nós precisamos ouvir, nós precisamos falar. Eu fui oposição ao governo do Estado durante bastante tempo. Fiz oposição fortíssima ao aumento de impostos que o Eduardo Leite propôs. Manifestei minha opinião, mostrei aquilo que considerava incorreto e, mesmo assim, mantive diálogo com algumas secretarias e com áreas do governo porque a minha opinião era considerada, porque eu representava uma grande parte da população que precisava de alguém para falar aquilo que eu estava dizendo. A oposição faz parte da democracia. Diferentemente de alguns partidos que defendem a ditadura do Maduro na Venezuela, que concordam com a ditadura cubana, que concordam com todas as ditaduras socialistas que já tiverem e vêm dizer que são democratas aqui no Brasil, eu sou um democrata de verdade. Eu tenho minhas posições, eu sou muito claro naquilo que eu defendo, mas a oposição vier falar, a gente tem que ouvir todo mundo. Agora, o nosso tema é mobilidade urbana. Dentro das suas propostas de governo, o que o senhor tem a apresentar para Santa Maria sobre mobilidade urbana em até dois minutos? Primeiro de tudo, para que fique muito claro, licitação do transporte público. Repito, mais uma vez, licitação do transporte público. Eu entrei com uma ação popular em 2016, exigindo a licitação do transporte público de Santa Maria, que até hoje não teve resultado. O prefeito, à época, que é o mesmo prefeito até hoje, me disse, vou fazer a licitação, me ligou e falou, Giuseppe, eu vou fazer a licitação. Estou esperando até hoje a tal da licitação. Falam, falam, falam e não fazem. Licitação é a solução de todos os problemas? Não, não é a solução, mas ela é necessária. Necessária porque hoje nós temos um consórcio de empresas que tem um contrato precário, ou seja, que não tem, não passou pelo processo legal, necessário, e estão apresentando um transporte público ruim. O transporte público de Santa Maria, a mobilidade urbana de Santa Maria é ruim. Os ônibus são ruins, a tarifa é cara, tem que ficar dando subsídio para não ter um rombo gigantesco nas contas, não tem concorrência, tem linhas que faltam. Lá na, onde eu estive essa semana, no bairro, na Caturita, eu estive essa semana, não está chegando o ônibus lá em cima. Não falta formas de fazer um transporte público diferente na cidade para que as pessoas queiram usar e gostem de usar. Hoje as pessoas que usam o ônibus, elas não gostam de usar. Se ela puder pegar um aplicativo, ela vai pegar. Além disso, mobilidade urbana como um todo. Santa Maria é uma cidade que tem um trânsito muito desproporcional comparado com o tamanho da cidade. O nosso trânsito deveria ser muito mais fluido do que ele é. Nós temos ruas apertadas, nós temos vagas de estacionamento em lugares que não era para ter mais, aí fica uma calçada apertada, um carro parado o dia inteiro ali e uma viazinha para o carro ficar passando. O ônibus passa em algumas vias que não tem estrutura para manter, destrói, arrebenta toda a estrada. Aí a gente tem uma cidade completamente esburacada, com pouco espaço para se movimentar, tanto de carro quanto a pé. Tu não tem nenhum acesso para pessoas com deficiência, cadeirante, para idosos, está tudo difícil de se movimentar em Santa Maria. Precisa mudar urgente a mobilidade. Seguimos falando sobre mobilidade. Vamos lá. Não vou ainda, palpite vai para certo. Esse senhor não falou ainda. Utilização dos controles de velocidade. Então, em até um minuto para falar sobre utilização dos controles de velocidade. Controlador de velocidade, conhecido pardal. Eu não gosto de pardal caça-nic ou caça-multa. Esse eu tenho pavor. O pardal que está sendo colocado para tentar catar dinheiro do motorista é muito ruim. As pessoas ficam irritadas. Quem vem de fora se assusta, toma uma multa, não quer voltar mais para cá. Isso não pode ser feito. Então, o pardal, o controlador de velocidade, tem que ser utilizado de forma racional em lugares que precisa. Uma frente de escola, frente de hospital, lugar que os carros estão passando muito rápido e tem uma certa travessia de pedestres. É para isso que ele serve. Ele serve para nos dar segurança, para controlar a velocidade em lugares importantes. Exemplo, ali no São José, entrando no São José em direção à sociedade de medicina, tem uma padaria ali que as crianças atravessam a rua, às vezes, ali. E aquele lugar, os carros passam a milhão por hora. Tem que ter um controlador de velocidade. Ali é um lugar para ter um controlador de velocidade. Agora, tu botar pardal escondido na cidade para pegar a multa de motorista desavisado, por favor, por favor. Aquele na frente do Bela Vista ele era escondidinho. Agora botaram o LED, tem que ter um LED para a pessoa saber. O pardal tem que ser bem utilizado para dar segurança e não para a indústria da multa. Nosso próximo tema é segurança pública. Um tema também amplo, caro para a cidade, para todas as cidades do Brasil, inclusive. O senhor tem até dois minutos para falar sobre ele. É um tema fundamental. Santa Maria está aumentando muito o número de homicídios. As pessoas não estão se sentindo seguras aqui na cidade. Eu já me comprometi, reitero o compromisso, se eleito for, vamos criar a Secretaria de Segurança Pública, que é inadmissível nós não termos uma secretaria dedicada para a segurança pública. Nós vamos investir mais no CIOSP e já disse, me comprometo e digo novamente, melhorias de infraestrutura, treinamento e concurso público para a Guarda Municipal. A Guarda Municipal de Santa Maria precisa ser uma polícia bem treinada, preparada para poder combater o crime. Os guardas municipais precisam de mais infraestrutura, porque a Prefeitura pode investir sim na Guarda Municipal. Eu como prefeito não posso investir na Brigada Militar, não é atribuição do prefeito, mas eu posso cobrar a Brigada Militar, eu posso cobrar o Governo de Estado, eu posso exigir que tenha mais infraestrutura de segurança aqui em Santa Maria. Nós temos como combater a criminalidade de várias formas. A repressão policial é uma, a iluminação pública é outra, a prevenção é outra. Tem várias maneiras de conseguir identificar. Você pode prever, ver onde as coisas podem estar acontecendo e para isso a gente precisa de inteligência e investimento no CIOSP, no Centro Integrado que vai juntar a Polícia Civil, Polícia Militar, todo mundo vai ver onde é que tem movimentação suspeita. A câmera do CIOSP não pode ser que nem ela hoje. Hoje a câmera do CIOSP é para ver o que já aconteceu. Aconteceu, tu vai olhar na câmera, aconteceu e identificou o suspeito. Tem casos, eu estive na rua do acampamento essa semana, de roubos, furtos frequentes, 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 que não consegue controlar e manter. E todo dia tem roubo e furto naquele lugar. Por quê? Porque já se identificou inclusive a pessoa porque o sistema judiciário acaba deixando a pessoa sem ser presa quando precisa ser. Segunda questão, iluminação pública. Santa Maria é uma cidade escura hoje. É uma cidade escura. Onde tem iluminação pública se tem uma... se evita que crimes aconteçam. É óbvio que não é a solução, mas isso melhora muito. Índices mostram que é mais de 20% a redução de criminalidade com iluminação. Então são três fatores. É investimento em inteligência, prevenção... Seguimos falando sobre segurança pública. Prevenção à criminalidade é o tema que o senhor segue desenvolvendo em até um minuto. Bom, então eu sigo. São três coisas. Prevenção, inteligência e repressão. Ok? Se nós temos uma inteligência que vê, sabe, acompanha onde que tem atividade suspeita, se a gente tem iluminação pública e eu já falei que a gente tem que ter uma iluminação em praças, parques, ruas, avenidas. A prefeitura inaugurou uma avenida no prazo limite para o vice-prefeito poder ir lá fazer a inauguração, mas não tinha nem iluminação na Avenida Dom Ivo. Tem que ter iluminação pública na cidade. O Parque Itaimbé é um breu completo. As pessoas não se sentem seguras de sair na rua porque falta iluminação. Então a gente vai fazer a prevenção de crimes com iluminação, com câmeras de segurança e com uma guarda municipal bem treinada e preparada para que a população da cidade se sinta segura e que Santa Maria seja uma cidade que nós tenhamos confiança, tranquilidade e certeza de que se eu vou sair na rua, eu vou estar seguro. E além disso, eu vou falar depois, em outro momento, outra oportunidade, as fachadas ativas, comércio embaixo, residência em cima para ter circulação de pessoas na rua. Nosso próximo tema é previdência e funcionalismo. Dentro desse tema, o que prevê o seu plano de governo? O nosso plano de governo, ele tenta valorizar o bom servidor público. Eu já, eu reitero isso várias vezes. O bom servidor público precisa ser valorizado. Nós temos que ter, e eu já falei algumas vezes em outras entrevistas e vou repetir, mais servidores de carreira em cargos de gerência. Porque o servidor de carreira é aquela pessoa que está ali a vida inteira. ele conhece os meandros da prefeitura, ele sabe onde as coisas estão, o que deu certo, o que não deu. Na gestão de 20 anos atrás aconteceu isso, na próxima, tem que ter servidor de carreira em cargo de gerência. Então, eu não quero criar algo, eu sei que acontece, às vezes, um certo atrito entre o servidor e o CC. O CC é importante para dar a visão ideológica da prefeitura, a visão de futuro que nós queremos trazer. Então, nós temos que trazer pessoas de fora para poder dar essa visão, mas o servidor público é o cara que vai conseguir operacionalizar aquilo ali. E eu quero valorizar os servidores públicos, tanto que a minha vice é uma servidora pública. A minha vice é a Magali, Marques da Rocha, ela é professora do município, ela trabalhou no município mais de 30 anos e ela conhece como as coisas funcionam. Os meus pais são servidores públicos. Se criou uma certa mentira de que eu seria contra servidores públicos porque um dia achei que não tinha condições de dar aumento salarial no governo do Estado e votei contra o aumento salarial. Se tiver condições econômicas, financeiras de dar aumento salarial para servidores de áreas importantes, tem que dar. Como eu disse da guarda municipal, eu quero valorizar a guarda municipal. Como eu disse em outras áreas, nós precisamos valorizar os bons servidores. Claro que tem alguns que não são tão bons quanto outros e aqueles que não são tão bons precisam ter algum treinamento, precisam ter alguma melhoria, ter uma puxada de orelha, assim que as coisas são. Precisa ter entregas e qualidade. Então, valorizar o bom servidor é um ponto-chave crucial da nossa futura gestão. E a questão da previdência, a questão do IPASP. O IPASP precisa ser debatido. Nós vamos ter que juntar os servidores, reunir eles e conversar sobre o futuro do IPASP. Se o IPASP quebrar o Instituto de Previdência, não vai ter aposentadoria para os servidores. E isso é um problema lá para o futuro. Nós precisamos falar sobre isso. Vamos ver se o senhor tem sorte e pega o IPASP aqui. Vamos ver se o senhor tem sorte e pega o IPASP aqui. Se não tirar, eu vou dar a forma de falar do IPASP. desequilíbrio previdenciário. Não fugiu muito, então em até um minuto o candidato Riesgo fale sobre desequilíbrio previdenciário. Pode ser. O IPASP entra um pouco nessa. Santa Maria não fez a reforma da Previdência. E não é questão de... A gente não pode se iludir e não pode evitar os problemas até que eles cresçam muito e estorem de uma forma muito maior. Da mesma forma que eu quero prevenir deslizamentos e toda aquela questão do investimento da defesa civil e a manutenção e evitar desastres, a gente precisa evitar um desastre na Previdência Municipal. Caso nós tenhamos e nós... Caso a gente siga dessa forma fingindo que nada está acontecendo, hora ou outra o IPASP vai quebrar, hora ou outra os servidores públicos da Prefeitura vão ficar sem aposentadoria. Precisamos falar sobre esse assunto. Nós precisamos encontrar uma forma de trazer um equilíbrio financeiro para a Previdência Municipal para que nós não tenhamos um não pagamento de aposentadorias. Porque se faltar dinheiro não vai ter o que fazer. Nós precisamos sim. Só que isso vai ser debatido com os servidores. Eles vão ser trazidos para o debate e nós vamos ter que encontrar uma forma de encontrar o reequilíbrio e não tapar o sol com a peneira e fingir que nada está acontecendo na Previdência Municipal. Nosso último tema é um tema muito importante que é o tema da saúde. É um tema amplo. O que o senhor pode pincelar aí do seu plano de governo e trazer em até dois minutos para a população? A saúde de Santa Maria no meu entendimento é um dos problemas mais graves que nós passamos hoje. Se tu perguntar para qualquer pessoa da cidade que utiliza o sistema público de saúde ela vai manifestar algumas insatisfações. E eu vivi a mesma coisa que elas porque eu fui nesses lugares nos horários para ver o que estava acontecendo. Hoje um cidadão que quer ser atendido ele precisa passar por um processo que... Olha, se parar em Santa Maria em 1940 talvez fosse o mesmo processo. Em 1950 talvez fosse o mesmo processo. acorda cinco da manhã vai para uma fila fica no frio na chuva esperando para abrir o posto de saúde às sete para pegar um papelzinho uma fichinha para poder ser atendido e depois que é atendido tu vai marcar a tua consulta ou o que for lá para frente. Ou a criança de novo a mãe com a criança a criança está com alguma coisa tu vai no posto não tem pediatra. O que precisa em posto de saúde público é pediatra estratégia de saúde da mulher ginecologista são profissionais que são mais demandados eles precisam estar lá. Se eu chegar em Santa Maria na idade da pedra em 1900 e pouco e indo ao posto de saúde ele vai funcionar da mesma forma que ele funciona hoje. Tem cartaz de papel colado na parede tem gente na fila tem um monte de reclamação as pessoas esperando horas. Não precisa ser assim. Outra coisa se eu ficar doente depois das cinco da tarde esquece tem que ir para o PA e ficar horas esperando lá e vai passar coisa mais grave na tua frente. Se eu ficar doente e precisar sair do serviço eu vou ter que ser atendido no máximo até as quatro e pouco da tarde que é a hora que fecha o posto de saúde. Não precisa ser assim. Nós precisamos com urgência ter unidades de atendimento de saúde básica com horário estendido para a pessoa poder ir depois do trabalho porque a gente quer gerar emprego para a pessoa poder trabalhar mas que ela poder ser atendida pela prefeitura depois do trabalho que é o mínimo que é o mínimo nós precisamos ter mais pediatras e além disso além disso atendimento online telemedicina agendamento online já tem cidades no Rio Grande do Sul no Brasil que fazem marcação de consulta pelo telefone porque que em 2024 eu tenho que ir para a fila de madrugada pegar um papel para ser atendido as pessoas precisam de respeito Tempo, candidato dentro da saúde vamos ver qual tema o senhor escolhe para seguir falando O tema é SAMU o senhor tem até um minuto para falar sobre a SAMU Uma crítica do SAMU é que ele não tinha central aqui em Santa Maria agora já está o SAMU tem funcionado razoavelmente bem no entanto o SAMU sofre com alguns problemas que é o problema da infraestrutura principalmente imagina chamar uma ambulância lá no interior lá num distrito lá num bairro que as ruas não são boas e a ambulância do SAMU entrar lá tem lugar que a ambulância não consegue entrar então nós temos que dar as condições para o SAMU poder trabalhar e por isso que o investimento em infraestrutura ele também abrange saúde algumas pessoas que tem a rua na frente da sua casa é bonitinha é legal asfalto nunca pensou nunca passou por isso nunca pensou nisso acham que é bobagem quando as pessoas querem asfalto que é melhoria de estrada não é bobagem estrada é acesso acesso à educação e acesso à saúde o dia que tu tiver na frente da tua casa e não tiver como chegar com uma estrada ruim e o SAMU não conseguir entrar e tiver uma pessoa doente precisando aí a pessoa vai entender a gente precisa melhorar e muito a infraestrutura para permitir que o SAMU possa fazer os atendimentos e também como eu disse anteriormente digitalizar o máximo possível essa cidade para que a gente tenha 2024 aqui presente e não por fim e não menos importante nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho como se deu a escolha da sua vice-prefeita para compor essa chapa a Magali que é professora ex-vereadora como é que foi essa escolha conta um pouquinho para quem está nos assistindo porque a vice-prefeita é importante assim como o prefeito a Magali é uma pessoa que tem algo que eu não tenho que é experiência na prefeitura ela já viveu lá ela já passou por lá ela conhece o que acontece lá ela é professora municipal ela é da área da educação que é uma área fundamental ela é uma pessoa que já esteve na área da habitação hoje a gente precisa de muito mais habitação casa para as pessoas poderem morar a Magali complementa muito das minhas das minhas ideias e complementa muito das minhas deficiências todo mundo tem as suas deficiências tem as suas faltas e a gente conversa muito e a gente tem conversado com as pessoas todo mundo em Santa Maria fala que quer mudança que é novidade que é esperança que é algo novo que é uma pessoa nova que é uma oportunidade nova de Santa Maria pensar no futuro pensar na frente e muita gente me diz que eu sou tudo isso mas que eu preciso de mais experiência que eu preciso de alguém mais velho do meu lado eu tenho 28 anos ela tem mais de 50 e isso complementa isso uniu então eu fui buscar a experiência para juntar o futuro a inovação a novidade com a experiência para dar a tranquilidade e a certeza para as pessoas de que a prefeitura vai ser sim bem administrada chegamos ao final do nosso programa e agora o senhor responde a tradicional pergunta sintetizando tudo que já foi dito aqui por que Giuseppe Riesgo quer ser prefeito de Santa Maria para comandar Santa Maria pelos próximos quatro anos o senhor tem até dois minutos eu quero ser prefeito de Santa Maria porque essa cidade precisa de mudança Santa Maria precisa de novidade precisa de renovação e precisa de uma visão de futuro humildemente eu me coloco como essa pessoa que vai trazer mudança novidade esperança para Santa Maria com ideias novas e visões diferentes vocês viram aqui na entrevista que eu não quero ficar no quadradinho na caixinha da prefeitura vai fazer isso vai fazer aquilo vai fazer aquele outro a gente pode encontrar exemplos em outras cidades em outros lugares com outros países inclusive de formas de fazer diferente que não precisem tanto de investimento dinheiro da prefeitura que não seja algo tão básico assim Santa Maria pode muito mais e vai fazer muito mais o nome da nossa coligação é segue teu coração eu até ia falar isso na hora de dizer sobre a vice porque o Santa Maria em se sente no coração dele que Santa Maria poderia ter muito mais o Santa Maria em se sente no coração dele e vai seguir o coração dele quando ele quer mudança quando ele quer novidade quando ele quer algo novo quando ele quer o melhor para a cidade quando ele não quer apostar em alguma coisa que já esteve aqui no passado outras coisas que já trabalharam aqui nos últimos anos e não apresentaram as mudanças que a gente quer nós precisamos trazer algo novo para apresentar ideias novas e mudar a nossa cidade Santa Maria foi projetada para ser uma cidade grande Santa Maria foi pensada para ser uma cidade grande Santa Maria surgiu com os ferroviários cresceu muito com a universidade mas infelizmente Santa Maria nos últimos anos estagnou Santa Maria parou no tempo Santa Maria hoje infelizmente é uma cidade que não é tão bonita assim tem lugares muito feios é uma cidade que tem uma infraestrutura ruim é uma cidade que as pessoas vêm para cá estudam e querem ir embora é uma cidade que as famílias se separam porque os filhos não querem ficar aqui porque não tem oportunidade de emprego aqui o coração das pessoas diz que nós deveríamos manter as famílias unidas aqui em Santa Maria com mais oportunidade com mais renda com mais emprego com mais esperança de um futuro melhor então por isso que eu digo para a população segue teu coração segue teu coração porque o futuro de Santa Maria está aqui é Giuseppe Riesgo é Magali na prefeitura para que nós possamos fazer com que Santa Maria seja uma cidade melhor de se viver obrigada candidato pela sua participação aqui no Fala Candidato esse foi o candidato a prefeito Giuseppe Riesgo do Partido Novo ao longo do programa o candidato falou suas propostas para a cidade de Santa Maria que terá eleições municipais neste ano reveja para essa entrevista no nosso canal do Youtube que é o TV Câmara Santa Maria obrigada pela sua audiência e até o próximo programa TV Câmara nas eleições de 2024 e até o próximo programa e até o próximo programa